Os operários já estão montando as barracas para a tradicional festa Maína, que será realizada no estacionamento e no pátio da Catedral Nossa Senhora de Guadalupe. E a expectativa é de que esse ano o movimento seja superior ao do ano passado. Estamos todos muito, mas muito animados mesmo. O mês de maio sempre é o mês de Nossa Senhora. E para nós, Catedral de Ocesana, que é dedicada à Nossa Senhora de Guadalupe, a festa Maína tem todo um significado. Não só nós aqui enquanto Catedral, mas também as comunidades que pertencem à Catedral, já faz um bom tempo estão se organizando para que a festa Maína este ano também seja um bom sucesso. E haverá desde praça de alimentação, por exemplo, sábado e domingo, quem quiser vir almoçar, haverá yaksuba, feijoada, outros pratos. Também haverá artesanato, que sempre é muito belo a gente ver esses nossos artistas e valorizá-los, que apresentam os seus artesanatos, as suas pequenas obras bonitas. Nós temos as cinhazinhas também, as crianças que embelezam a festa Maína. Teremos, por exemplo, a banda do Exército estará aqui conosco para a abertura, o coral de Ocesano e tantas outras apresentações. O dinheiro arrecadado na festa será investido nas obras da Catedral. É o esforço de todas as comunidades da Catedral para ajudar a Catedral. Claro, dia 3 de dezembro nós dedicamos à Catedral, já temos missa ali dentro. Porém, ainda há uma série de outras coisas que precisamos fazer. Por exemplo, colocar ar-condicionado, por exemplo, projetor, as vias sacras, alguma que outra coluna de som também vai ser necessária. Por isso, a arrecadação é para que nós continuemos a concluir a Catedral enquanto obra. Quero convidar a todos que venham participar da festa Maína este final de semana. Começará sexta-feira no dia 24, às 18 horas já poderão vir. Porém, a abertura oficial com a banda do Exército e o coral de Ocesano, às 20 horas. Depois, sábado e domingo, a partir das 11 horas, estarão todos aqui para vos receber. Obrigado. Obrigado.